Oh, achei o Badly Mano, se o Badly tá aqui quer dizer que a... A XP tá vazia O primeiro já foi Foi, deixa eu aumentar Peguei o link raro Não peguei não, velho Não tem barriga Esse A11 não está aí Que isso, hein Morto Mais um, Badly Mano Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br